Foi pênalti ou não foi? Não, foi pênalti, me segurou. Como é que foi ali na área? Foi a confusão, ele te segurou ou como é que foi? Então, eu já tinha um lance antes na área que ele já estava me segurando. Então eu acabei falando para o Luiz Flávio, ele estava olhando os dois. Então eu tentei correr em direção à bola, ele me segurou, eu acabei caindo sofrendo pênalti. Você já tinha alertado o árbitro, porque você estava sendo agarrado e você estava esperando que ele repetisse a falta novamente. Sim, ele estava me segurando, então eu acabei falando para o árbitro que ele estava me segurando e que no próximo lance ele até deu uma dura na gente, falou que na próxima ele ia marcar e acabou marcando. O que dificultou hoje a partida? A gente viu que o Tuano veio com muito mais velocidade no segundo tempo, com a sua entrada aí também, o que mudou no segundo tempo? Então, o Torcísio conversou com a gente, porque estava chovendo muito, o campo não estava muito bom, então ele optou por colocar eu e o Claudinho pela minha estatura, para brigar, que estava muito bolossada. Então é para me encascar e apostar na velocidade do Claudinho. Graças a Deus ele sofreu o pênalti, eu acabei sofrendo o pênalti também e deu uma vitória para o Tuano. Obrigado.